Música Dessa vez é sobre reforma, tá certo? A gente... Não, pode não ficar te olhando, pode ficar a vontade Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é sobre reforma, tá certo? E eu estou reformando a área gourmet aqui da minha casa A minha área, na verdade, ali no meu quintal Que tem malha, tem piscina, tem algumas outras coisas que a gente está reformando Fazendo um balcão Então gente, eu resolvi gravar tudo pra vocês Todo mundo pode ficar... Eu resolvi gravar tudo pra vocês e mostrar que no primeiro vídeo da reforma, parte 1 Que vai ter as outras coisas que ainda estão faltando Como pintar o muro, colocar o balcão no lugar, colocar a pedra no lugar Fazer algumas outras coisinhas, pintar Então essa primeira parte eu vou colocar agora E depois eu coloco a segunda parte das coisas que ainda estão faltando, tá certo? Então quem quiser saber como foi essa reforma Vem comigo! A gente vai reformar, ó O pedreiro acabou de sair Aí aqui a caixa, o lugarzinho, o buraquinho, né? O lugar onde fica a... A bomba Antes ela ficava lá dentro, agora ela vai ficar aqui fora E a gente vai fazer uma caixa E mandar fazer uma tampa Pra colocar ela, ela ficar protegida, né? Vamos tirar a instalação de energia também dali Vamos colocar essa parede aqui, dar um jeito Aí nessa parede aqui, ó Vai ficar... A gente vai... A gente colocou essa lajota Eu comprei essa lajota aqui com o meu bem Aqui é a minha área, ó Ela é bem grande Onde eu vou colocar ali Vou mostrar pra vocês Vou fazer aqui, ó Um balcão Vou fazer um balcãozinho aqui E vou colocar lá uma pia E um armário em cima Ali E ali vou colocar a pia E aqui eu vou fazer um balcãozinho E vou colocar a mesma lajota Que é essa aqui, ó Tem um monte de balcãozinho aqui Material do pedreiro Vai ser a mesma lajota que já está comprada Pra colocar no balcão Pra combinar com a parede A gente vai pintar também esse muro aqui, ó Que dá acesso aqui à minha lavanderia Aqui tem um banco, ó Porque meu bem colocou esse negócio Mas aqui é um banco Tem um monte de tralha em cima Aqui é onde fica, né O lugarzinho de banhar Antes de entrar na piscina Que a gente vai reformar também Pintar E é isso, gente Esse é o meu quintal, ó A vista A piscina está super mega suja Mas ela está suja Mas ela tem em conta Tem remédio dentro Remédio, na verdade, não São produtos Fortes pra água parada Então essa aqui é a visão Que a gente tem De tudo, ó E depois eu vou mostrar pra vocês Como vai ficar Tá, gente? Mas por enquanto está assim Feinho E depois eu vou mostrar pra vocês Como Vai ficar tudo Tá certo? Oi, gente Vim mostrar pra vocês Como está Como está ficando Hoje nós tivemos Grandes avanços, não Mas Ele já reajuntou tudo, ó Falta só fazer a limpeza Veja a hora, gente De ficar tudo limpinho Gente Isso aqui Tá uma Bagunça Mas o avançozinho Que nós tivemos É que Tá Crescendo aqui A paredezinha Que vai ser o balcão Aqui desse lado Gente Eu comprei O armário Que vai ficar lá Lindo E depois que tiver tudo Prontinho Pintadinho Gente Vai ficar lindo Oi, gente Outro dia Já é só Meu Deus A pessoa faz E mostrar pra vocês É o A reforma Da piscina Aqui do quintal Já temos Alguns avanços Poucos Mas temos Já foi feito Aqui Essa parte Que eu falei Pra vocês Que era o balcão Só que Meu bem Nós achamos alto Achou que ficou Muito alto Aí a gente vai pedir Pra baixar Mais um pouquinho Porque aqui A gente ainda vai Colocar pedra Então Vai ficar muito alto Enquanto Só foram esses Os avanços Por aqui Porque Foi sábado Depois domingo E aí Ele não trabalhou O moço Não trabalhou É isso Já comprei Já comprei A tábua Pra cá E o balcão Também Que vai ficar ali Falta só chegar Quando chegar Eu mostro Ah, gente Comprei Já falei, né Que eu comprei O alisar Pra colocar aqui Ainda não foi colocado Ainda tá ali A tinta A tinta tá aqui Que ainda não Vieram pintar Sei que as coisas Estão meio Ó Aqui já tá ok Falta só limpar É isso, gente Oi, gente E é isso, gente A bagunça continua E o meu armário Aqui, ó Ali, gente Essa pedra aqui Que não é pedra É uma tábua Ó Bem grossinha Ela Veio aqui em cima Aqui, ó Veio assim Ela é daqui de cima Eu pedi pro rapaz Quando ele trouxesse Tirar E trazer já separado Porque eu vou colocar Uma pia aqui E aquela pedra ali Que é aquela tábua Eu vou colocar lá no No balcão Olha só, gente Também o que eu comprei Eu comprei dois jarros Comprei esse aqui Esses jarros São super levinhos, gente Ó Comprei esse branquinho Quadradinho Eu vou colocar ele ali Ali, assim Por ele, assim E comprei essa bacia Também que é um jarro, ó Ela é assim Com esse materialzinho, ó Assim Ó Ela já é pra colocar Aquelas florzinhas Que de onze horas, né Olá, pessoal Olha Uhul Olha como está Gente Cadê a bagunça Que tava aqui? Gente, já tá tudo pronto Mais ou menos pronto O importante é que já Já colocou o lajota ali, ó Aqui já tirou todo aquele lixo Lembra? Que tava ali Que tava aqui Que tava ali Acabou Já terminou de fazer também aqui o balcão E falta colocar ali As coisas que eu falei pra vocês Mas já está aqui É porque a gente ainda não colocou Tem algumas bacucinhas aqui Que não vão ficar aqui E é isso, gente Pelo menos a sujeira Já foi embora Tá tudo limpinho O moço que trabalha aqui em casa Veio e deu uma geral Lavou parede Lavou colunas Lavou porta Lavou tudo Pra ficar tudo limpinho Tirar toda a poeira É isso Uh, uh, uh Tchau.